Olá meus amigos do canal Questione-se, tudo bem pessoal? Espero que bem. Voltaremos aqui a falar sobre vários temas do Brasil, jamais esquecendo o nosso Brasil, mas do mundo. Recentemente eu fiz um vídeo falando um pouco sobre a situação Rússia, Ucrânia, a guerra, tudo que está acontecendo. No dia de hoje eu quero falar sobre o Vaticano, um vídeo que eu não fiz, que foi sobre a morte do Papa Bento XVI. E eu quero traçar um paralelo com a questão política que está acontecendo no mundo e como o Vaticano está dividido. Então peço a você que fique comigo até o final aqui neste vídeo e compartilhe ele, que dê o like. Se você não é inscrito porventura ainda, que se inscreva aqui no canal e no nosso Facebook clique para seguir a página. Pessoal, eu quero voltar lá atrás, quando Bento XVI ainda era o Papa, vamos dizer assim, não era o Papa Emérito, após renúncia. O que acontecia? Começou muitas coisas a acontecer dentro do Vaticano, os seres ternados pela mídia, informantes e tal. A mídia concentrou em esforços, percebam, e detonaram bastante a reputação do Papa Bento XVI. Depois, nós entendemos o porquê também, ou o principal. Ele era um Papa conservador, mas voltado a conservar ali os valores, voltar à essência que era a igreja e etc. E muita gente não gostava disso. Inclusive, ele renegava agendas aí que estão em curso. Então, muitos problemas aconteceram dentro do Vaticano, até que ele se viu forçado a renunciar. Há quem diga que a carta de renúncia que ele leu não foi bem uma renúncia, né? E aí ele foi colocado ali de escanteio, entre aspas, e veio então o Papa Francisco. Sabidamente, um cara que é o chamado progressista, com histórico socialista. E aí, começou esta, uma mini revolução, vamos dizer assim, ou mini, estou sendo bem, é brando aqui, dizer, mini revolução dentro da igreja. E o que aconteceu? Traçou-se uma linha, dois grupos estão divididos. E veja, esses grupos, já falei em outros vídeos, estão acontecendo no mundo inteiro das nações. Divididos, aqueles que se dizem conservadores e aqueles que se dizem os progressistas, que pegam todas essas agendas aí. Então, isso está acontecendo também dentro do Vaticano. E agora, após a morte do Papa Bento XVI, sai ali uma informação de que existe um grupo conservador dentro da igreja que está buscando agora forçar a renúncia do Papa Francisco. Quero ler a matéria que saiu para vocês lá no Daily Mail, no Express também, para nós entendermos um pouco mais. E, ó, gente, esse ano, daqui a pouco, estamos no dia 13 do 1 já, este ano, em 9 de junho, sai a caravana para Israel, que eu irei. Estamos fazendo essa caravana, uma homenagem ao meu pai, né? Vamos estar juntos lá, todos nós juntos, em Israel. Você ainda pode ir, entre em contato aqui, ó, zap 119-7566-2539. Esse WhatsApp não é meu, então, para mandar coisas políticas, mandar coisa para mim, usa meu e-mail e o outro WhatsApp que tem. Esse aqui é exclusivo da caravana para tratar sobre esse assunto, combinado? Então chama aqui, você vai falar com o Ricardo. Pessoal, o método de pagamento, ele facilita da melhor forma que encaixa no seu bolso, para a gente poder ir junto. Vai estar tudo incluso, você não vai se preocupar com nada. Pegou o pacote, você não se preocupa mais com nada. Café da manhã, almoço, janta, guia, falando português, transporte, hotel, tudo, tudo incluso. Fechou? Então espero vocês, vai ser a viagem das nossas vidas. Chama aí no WhatsApp. Bom, olha isso aqui, gente. O Express e o Daily Mail publicaram suas versões da história na segunda-feira, referindo-se a um artigo publicado no La Estampa no dia anterior. Ambos trazem a citação de um cardeal anônimo, supostamente italiano, de que o plano se desenvolverá em vários eixos e fases, mas com o único objetivo de colocar o papado sob tal estresse que Francisco terá que renunciar. Bom, o Papa Francisco já falou algumas vezes sobre sua possível renúncia. E olha, ele recentemente admitiu que já tem uma carta de renúncia assinada. Então já está assinada a carta de renúncia dele. É só colocar em prática assim que ele desejar. Bom, o que diz aqui que os conspiradores são uma minoria no momento. Então precisarão de tempo para enfraquecer Francisco e conquistar outros cardeais, disse a fonte. Sua campanha supostamente se concentrará nas escolhas doutrinárias do pontífice que fomentaram o descontentamento entre os católicos mais conservadores, notadamente em relação à questão de gênero, aborto e divórcio. Bem como sua saúde debilitada. E realmente, o Papa Francisco está com a saúde bem debilitada. Já está com 86 anos, passou por várias cirurgias no ano passado e ocasionalmente precisou usar uma cadeira de rodas para se locomover. Seu antecessor, o Bento XVI, tomou a decisão incomum de renunciar em fevereiro de 2013, citando sua idade avançada. Ele faleceu no mês passado, agora, recentemente, aos 95 anos. Segundo especulações da mídia, os conspiradores, entre aspas, não queriam se mover contra Francisco enquanto Bento estava vivo, para evitar a situação inédita de ter dois papas aposentados vivos. Então já pensou? Dois papas, simplesmente ali, eméritos. Ia ser realmente algo complicado, ia ter três papas, porque aí escolhe outro, três papas. Então eles se seguraram. Agora, esta ala que não aceita Francisco vai com tudo agora para cima. Então nós veremos muitas questões acontecendo dentro da Igreja Católica. Pessoal, nós que acreditamos nas profecias, sabemos que nós temos que olhar muito para Israel. E vamos estar em Israel esse ano. E temos que olhar muito também para o que acontece no Vaticano. E lembrando sobre a profecia dos papas. Segundo essa profecia dos papas, São Malaquias. O próximo seria o último, o próximo papas. Se vocês quiserem, eu explico isso num próximo vídeo. Porque pela contagem, se contar Bento XVI e Francisco, o Francisco já seria o último profetizado. Mas não, tem um erro aí, tem uma coisa muito interessante nisso. Se vocês quiserem, eu farei um vídeo só sobre isso. Bom, o La Estampa viu algo suspeito no fato de Francisco ter se encontrado recentemente com o cardeal George Gaswin, ex-secretário pessoal do Bento XVI. E ainda, oficialmente, prefeito da Casa Papal, que continua magoado porque o novo pontífice o aposentou em tudo, menos no nome. O canal italiano disse que Francisco abordou as acusações do cardeal nascido na Alemanha em seu sermão no domingo, dizendo aos fiéis que a fofoca é uma arma letal, mata, mata o amor, a sociedade e a fraternidade. E finalizando, gente, Francisco também cometeu várias gafas políticas nos últimos meses. O Vaticano pediu desculpas à Rússia pela entrevista do Papa a uma revista jesuíta americana, no qual ele descreveu os tchetianos muçulmanos e principalmente os buriates budistas como os russos mais cruéis. Então, deu aí um grande problema. Moscou protestou contra a ofensa contra as comunidades minoritárias, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia, da Rússia, Sergei Lavrov, criticou as palavras do Papa como estranhas e não cristãs. No mês passado, Francisco descreveu o conflito na Ucrânia como uma guerra global, acrescentando que essas guerras começam quando o império começa a enfraquecer. Então, nós estamos vivendo realmente um momento profético, até essa estátua aqui da profecia é muito interessante, porque nós estamos vendo as profecias se cumprir diante dos nossos olhos, e nós vamos abordar bastante esse tema durante esse ano aqui no Canal Questões. Vamos voltar a abordar, vamos dar atenção a vários temas, não apenas concentrando só na política brasileira, porque se faz necessário, porque através de entender também, acho que principalmente o que está acontecendo no mundo, nós vamos consequentemente entender o que está acontecendo no Brasil, por que tudo isso acontecendo no Brasil? O fenômeno das retiradas de liberdades e tantas coisas ocorrendo, essa questão política toda, o fator principal é internacional. O que foi profetizado sobre o governo global, está nascendo, a unificação das coisas, etc., está caminhando. E o Brasil hoje, infelizmente, entrou para a famigerada nova ordem, que está aí em construção, enquanto a velha está sendo destruída. E isso vai passar muito pela questão do papado, tá certo? Agora, Francisco realmente está, acredito eu, isso já vem há um bom tempo, vindo de dentro do Vaticano, ele está nos seus últimos tempos aí à frente da Igreja Católica. Ao que tudo indica, ele realmente, muito em breve, vai colocar em prática ali a carta que já está assinada de renúncia. Então, é algo que muitos já estão realmente esperando, está certo, gente? Bom, agora faz o seguinte, imagine só nós então passarmos vários dias em Israel juntos, conhecendo os locais sagrados, né? Vamos conhecer os locais sagrados para os judeus e principalmente para os cristãos, né? Vamos lá onde, supostamente, nasceu Jesus, né? Yeshua, vamos ver o Jardim das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, todos nós juntos. Então, eu estarei com vocês, vocês comigo, aí por vários dias em Israel. Então, faz o seguinte, ainda dá tempo, gente. Quanto vale um sonho para você? É a viagem da sua vida, você vai lembrar para sempre. Chama aqui, ó, que ainda dá tempo. 11 97566 2539. Eu espero vocês e eu vou documentar tudo. Quem for vai estar nos meus vídeos todos, hein? Forte abraço e até a próxima. Música Obrigado.